Por que um piloto bombeia, dá aqueles toquinhos no freio enquanto ainda tá acelerando no fundo, na reta? Eu coloquei isso na minha pilotagem pra sempre, tá? Porque muitas vezes a gente vem guiando um carro de corrida, passa em cima de uma zebra muito forte que faz o carro trepidar muito, faz as rodas trepidarem. E isso faz com que as pastilhas de freio que vão ali encostar no disco de freio pra frear o carro, elas se movimentem durante essa trepidação, o que fazem elas afastarem um pouco do disco. E quando tu vai dar a primeira botada no freio, a pastilha tá afastada, então tu sente o teu freio baixar, o teu freio mais borrachudo, como a gente chama. E isso traz uma sensação muito grande de insegurança pro piloto. Então dá uns toquinhos no pé esquerdo pra que a gente encoste as pastilhas, como eu gosto de chamar.